Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá todo mundo tranquilo? Tranquilo que a gente não sei nada. E Sérgio, obrigada por você ter dado a oportunidade de a gente conversar com você como cantor, né? Como é que é pra você lidar com trabalhos e ensaios e shows e... Você divide? Como você faz isso? Só pra, tipo, um conselho, né? Na verdade, assim, eu sempre tive banda, né? Desde a adolescência, assim, sempre tive banda de rock, pintava. E aí comecei a atuar na faculdade porque fui fazer artes plásticas, na verdade. E aí tinha disciplina, licenciatura em educação artística, habilitação em artes plásticas. Aí eu mudei pra artes cênicas porque na primeira aula, assim, na primeira apresentação, já me chamaram pra trabalhar e eu era motoboy na época, né? Ganhei um dinheirinho pra poder pagar a faculdade, porque meu sonho era ser artista plástico ou continuar tocando com a banda. Eu sabia que isso, de um jeito ou de outro, eu nunca me preocupei muito, assim, porque eu fui fazendo. Aí eu ganhava um dinheiro com teatro e fazia um show que não rolava nada de grana, assim. Mas, ao mesmo tempo, depois no outro show tava cheio de gente e fazia peça de graça e pintava um quadro, vendia por, sei lá, trocava por dois meses de aluguel. E a vida foi indo assim. Aí um trabalho foi levando no outro. Claro, as oportunidades mudaram, mas principalmente pensando em cultura. A gente tocou muito na década, até o começo dessa década e a década passada, em São Paulo, no ABC. Tinha muita estrutura pra gente, tocamos fora, Rio, Recife, Curitiba, enfim. Muita estrutura pra gente tocar, sempre tinha um incentivo e tal. E aí começaram a fechar tudo, não tem nem mais casa direito pra tocar, porque são várias leis. Ou você toca em show muito grande, em festival, mas aquela coisa do restaurante, do bar, esse monte de lei que criminaliza os artistas, né? Não pode mais... Eu peguei uma época que você podia vender o seu CD lá na Paulista e... Porque artista não é criminoso, né? Ninguém aqui vive de uma mata, a gente vive de bilheteria, né? Ficam falando, a gente trabalha duro aqui, né? Por exemplo, eu, agora com a pandemia, a Rede Globo só tá funcionando o jornalismo e a minha série passou logo depois do show. Um dia depois do último navio que tocamos, eu ia começar a gravar o Mal Secreto e aí começaram... Começaram a quarentena total, assim. E aí a gente, poxa, a gente não para de trabalhar, assim, escrevendo músicas aqui, né? Vai sair um disco novo dessa pandemia. E é isso, assim, a gente acredita muito, muito... Faça você mesmo. A diferença de quem faz teatro amador e teatro profissional tá na cabeça de quem faz. Porque a gente leva muito, muito a sério. É o meu trabalho, eu não consigo viver sem uma dessas coisas, sabe? É uma... faz parte do trabalho, assim, a mensagem. E é isso, trabalhando, né? Trabalhando muito. Dá uma revolta um pouco quando fala esse negócio de uma mata, que a gente nunca... A lei de incentivo existe pra incentivar atmas, automobilismo e tudo, e falam que a gente é uma mata. Uma mata é quem vive de herança, de, enfim, de deputado, de política, que nunca aprovou uma lei. Eu acho que isso que é uma mata, né? Agora a gente trabalha duro pra poder pôr uma musiquinha no ar aí. É isso, muito obrigada, galera que acompanhou. Obrigado, viu? Bom final de semana, beijo. Beijo, gente, obrigada. Tchau, tchau. Meu fãs, amigos, tamo junto. Tchau, tchau.